Fala galera, que falaria que hoje estamos aqui para jogar Sonic Racing Outters Um jogo Vamos começar Sim Não Se dá eu mais uma vez, eu fico em para essa série aí Eu vou colocar outro Sonic Não coloquei Alguém é uma história O nome é Sonic Brasil Vamos lá Vamos fazer um teste com o Sonic Para começar Eita, estou confuso Ah, com o celular Eita Eita Não Não Uou Eu sou ruim Ai Ah, sou ruim É difícil Sim, bora pro menu Aqui sim, com um player Não O que são? Cruising Coin Crab Eu acho que essa corrida é multiplayer, né? Não Colete 110 moedas 3, 2, 1 Ai, porcaria Eu sou ruim Aí Uva Eita prela Tá, vai pra cá Ai Consegui seis estrelas Hum, não, não Olha o Sonic da Hedgehog Não, 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 não Ah, não dá Só tem o Sonic Vamos pra próxima Space O que? Meu Deus, velho Galera, nesse jogo não vai ser uma série Tá, só vai ser no outro O outro é, eu acho que tem modo história Vitória Tá, pera, o que? Ah, tem que passar por esse Vem, hein Meu Deus Ui 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 Isso aí Olha Faltou duas estrelas Isso foi bom Tá, isso foi bom Faltou duas estrelas Tá, vamos pra próxima Que é Crazy like a fox Louco gosta de raposa Meu Deus O tempo do macaco É congelas Nossa Isso vai ser difícil E o problema Que não dá pra voar Ai Ai, deu ruim Ai, deu ruim Não Ai, você não é na sua, não Para Solta Oh, meu Deus Para Oh, meu Deus Ai, finalmente parou Deixa eu colocar o ângulo Ai 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 Como é que eu vou fazer essa missão Se é Tem que passar todo É isso Não Não, não tô vendo nada Terminou Uma estrela só Vão parecer Não Bora 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 Eu disse que não vai ser sério Olha esses gráficos Que ruim Mas eu gostei Ah, cara Eu quero aqui Lança Livro 2 e 3 Para PPSPP Mas não tem nenhum jeito Tem que acabar com esses Com esses Cactus 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 A Mocidos Cactus Cactus Mocidos Cactus Cactus B gosh Mocidos Eu vou matar Eu vou fazer tudo que eu fiz Nananananana 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 Atuando pra todo lado Isso, isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso 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 Consegui todas as estrelas Yes É, mas isso Mas eu só pegue no play Mas galera Esse é o seu vídeo Que foque no Que foque no